Oi gente, tudo bem? Voltando com mais uma parte para finalizar essa história. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativem as notificações. Um beijo e vamos para a história! Let's just have a feel de cuecas. Apareça lá no nosso escritório para a gente conversar. Valeu! Aposto o meu laque é importado que é seu pof. Então você vai perder, porque eu não tenho bof nenhum. Me engana que eu gosto. Estou aqui no corredor, quero falar contigo. Fala, fala, Laura. É fria, não é? Nada, Robertão. É quentíssima. Ué, tu conhece o cara? Não, não conheço. Tem o famoso scalp. Escultor? O maluco vai querer que eu fique lá, peladão, para aquele negócio do artístico. Robertão, não viaja. É um caça-talento de babyface. Se eu fosse você, eu ia correndo. Se der certo mesmo esse trabalho, vai ser uma mão na roda, né? Porque vai ser um trabalho que não é pesado, não é um trabalho CLT. E ele vai estar trabalhando e mais tranquilinho, né? Pode entrar, ele está te aguardando. Valeu. Aqui é uma agência de publicidade. Agora a gente está para fazer um anúncio de uma marca de cuecas e... E a gente está procurando um rosto e um corpo ideal. E você tem as duas coisas de sobra, rapaz. Sério mesmo, cara? E se você estiver interessado, apareça aqui amanhã às 11 horas para uma sessão de foto de teste. Pô, cara, 11 horas é cedo então para mim, né? Mas está tranquilo. E se eu funcionar, hein? O que acontece? Sai daqui com um belo contrato. Será nosso modelo exclusivo. O que que tu acha? Ah, sei lá, Robertão. Acho que você tem que fazer uma hidratação no rosto, no cabelo, descansar. Então, quer dizer que a gente não vai se ver hoje? Só se for para ficar de mãozinha atada, tá, meu amor? Sabe por quê? Porque sexo antes da sessão de fotos pode dar olheiras. Pô, cara, já vi que esse lance de ser modelo é chatinho pra caramba, hein? É, mas se der certo, pode te dar uma grana preta. Não, já vale o sacrifício, pô. Então tá, mãe, eu vou passar bem cedo na sua casa. Quero te ver preparado. Beijinho, beijinho. Alô, quero falar com Jean-Carlo Baldeçal. Lá vai eliminar toda a possibilidade, toda a oportunidade para poder se vingar, né? Bem que falaram que ele é vingativo. Eu tenho que se resolver lá uma passada aqui antes de dormir, viu, meu amor? Eu vim aqui só pra passar esse creme em você, tá? Bem que podia aproveitar, né, já que meus pais não estão aqui. Ah, não, Robertão, vai, para. Se comporta, vai. Sabia que uma vez me chamaram pra ser modelo? Por que que tu não foi? Ah, porque eu preferi seguir a carreira de jornalista. Ué, essa massagem tá me batendo um negócio com o portão aqui dentro. Ih, pode parar, tá? Hoje não vai ter sexo, não. Caraca, pô, já vi que essa vida de modelo aí é muito mais chata do que eu pensava. Não perturbe. Que novidade é essa? Ai, meu filho, tá estranho. Eca! Parece que passaram filtro solar nele. Filtro solar de noite? A gente tá tendo sinais e que tá perdendo o controle da nossa prole. Theo Pereira, não tô acreditando. Um passarinho ouviu ontem uma conversa na praia e hoje veio pipilar na minha janela. Já posso anunciar em primeira mão o próximo nascimento de uma nova estrela. Está bom até aí? O problema, Theo, é que o segredo é a alma do negócio, entende? O Robertão nem fez essas fotos ainda. Vai que alguém lê isso e passa pra frente. Quem é que garante que o Robertão vai mesmo fazer essa campanha? Euzinho. Liguei pro Jean-Carlo e pedi pelo ex-nosso e agora só seu, pop. Volta aqui, Theo Pereira. Não ia deixar barato de jeito nenhum. E se isso realmente for verdade, fiquei chocada, passada. Em choque. A jornalista! Tira! Oi! Nossa, gostei de ver. Já tá pronto. Você veio me desejar boa sorte? Eu vim te acompanhar na sessão de fotos. Mas antes eu queria te mostrar uma coisinha. Ah, meu filho tá famoso! Por enquanto é só uma notícia. Mas você, como jornalista, vai ajudar até mais, né? Depende. Se ele for o assunto, ele aparece. Caraca, cara. Pô, o Theo mandou bem exaço, cara. Que legal, boy. Meu filho é uma estrela. Quem diria? Ainda falta muito pro Robertão de ocupar um lugar no panteão dos famosos, né? O quê? Mas se isso acontecer, não se esqueça da sua família. É, é isso aí. É, a gente caprichou quando fez dele, né? Me levou naquela laje. Não, peraí, peraí. Vocês me fizeram numa laje? Não, não. Peraí, se despede do papai da mamãe, vai. Tchau, foi um prazer, viu? Cuida bem do meu potrinho. Isso, isso, isso. O que esperar dos pais dele, né? Se fez na laje, se não fez, o importante é que tá aí, ó. Bem feito, bem criado. Ei, tá grudado na parede? Tá tomando choque? Loura, tu quer ver que o cara nem sabe mais que eu existo? Mas é lógico que não, né? Se ele te chamou aqui, é porque o negócio é sério. Opa! Opa! Olha, estou vendo, veio muito bem acompanhado. Você não é jornalista? Sou, mas eu não tô aqui a trabalho, não. Jornalista é jornalista 24 horas por dia, não é? Será que não é melhor eu tô baseado aqui, não, Érico? Posso me retirar, voltar mais tarde? Não, não, não. Pelo contrário, eu quero que você veja a sessão de fotos. E se você quiser tirar uma foto e publicar no blog, eu agradeço. Mas então não é só um teste? O Robertão já foi aprovado? Eu diria que 99%. Vamos? Uhum. Agora, o que eu faço pra não errar lá dentro? Ah, sabe o que você faz? Você pensa assim, nossa, como eu sou gostoso. E parece seriamente que ele nasceu pra isso, né? O espírito ali da sexualidade, de saber se expressar, ele tem. Eu vi que tem gente que fala que não acha ele bonito, mas eu não digo assim tanto em questão de boniteza. É o charme, né? É a gostosura que ele tem. Então, Giancarlo, fique forte. Por mim, ele já tá aprovado. Com louvor. Caraca, minha loura, foi muito maneiro, cara. Me amarrei, me amarrei mesmo. Pô, cara, será que eles vão assinar carteira de trabalho de modelo? Ah, Robertão, tudo vai depender do contrato que você vai fazer com agências. É, né? É, lógico. E vem cá, e se tudo sair aí como tu disse que vai sair, pô, a gente bem que podia casar logo, né? Casar? Eu achei que a gente podia... Podia o quê, Elita? Podia namorar e tu ficar curtindo meu corpinho? Pô, eu não entendo, cara. Mulher hoje em dia só quer saber disso, né? Eu espi fora, pô. Onde é que foi parar o romântismo? Robertão, sabe que eu nunca fui romântica. Você me conhece. Pois pode tirar o teu cavaleiro na chuva, tá, amor? Porque se tu quiser continuar me pegando, vai ter que casar comigo de papel passado e ter pelo menos meia dúzia de rebelentinho. Explodiu, ela aprovou, repitiu. Pra mim, eles explode química, explode tudo, viu? Fico assim, babando, achando muito lindos. Minha loura hollywoodiana, foi só o Theo te ligar que saiu varada e me deixou aqui na pista. É assunto importantíssimo. Vai pra casa. Ah, o que é isso? O que foi? O nosso filho, depois de adulto, virou uma criança hiperativa. Ô, moleque, ficou doido? Só tô fazendo exercício. Aí, vocês podem tirar o cavaleiro da chuva, porque da minha graça eles não vão nem sentir o cheiro. Ah, quem falou que eu quero, ô, porgar? Quem falou? E aí, minha loura, a gente vai se ver hoje? Assim que eu me livrar da chefia, ele tem um encontro hoje. Encontro? Namorado novo? Por quê? Isso te incomoda? Óbvio que não, minha loura. Curiosidade. Com um informante. Alguém quer passar pro Theo uma nota capaz de incendiar um império inteiro? O Theo, ele é muito intenso, né? Na carreira dele. Ele vai fundo mesmo. Independente de quem seja, ele não está nem aí, né? Ele sempre coloca o trabalho em primeiro lugar e doa quem doer. Quem é? Eu chego e não levo. Nunca não corre o risco dele chegar e pegar a gente aqui assim, não? Não acho que tão cedo, não. Peraí. Ele pode chegar a qualquer momento e pegar a gente aqui no fundo. Me deixa aqui nesse estado, Laura, pulsando aqui pra depois dar pra trás. A gente tem aquele motel gostosinho, baratinho. Vamos, vamos. Não, era só o que me faltava, né? Eu tenho que bancar aqueles dois parasitas. Ah, você tem que pensar mesmo no seu futuro. Nosso futuro. Comprar um AP, aí a gente casa, mora lá e tu vai ter logo quatro Robertinhos. Ai, pronto. Tava demorando, né? Falar em casar e ter filhos que tu reage assim. Que sei lá, eu sou uma pessoa diferente, entende? Ei, deixa eu te falar um negócio. Amor é que nem no videogame. A gente passa de uma fase e vai pra outra. É que no videogame a gente tem várias vidas. Mesmo que eu tivesse cinco vidas, eu ia querer passar todas elas do seu lado, cara. O problema sou eu. Ah, não mete essa, cara. Eu não sei se eu tô preparada. Tu acha que também não é novidade pra mim? A gente soluciona, a gente caminha junto, cara. Ai, é o Theo. Na moral, é dele que tu gosta, cara. Isso sim, é dele que tu gosta. Para com isso, você sabe que é trabalho, né, Robertão? Ciúme no Theo, eu não aguento, tá? Oi. Você sabe que tinha acabado o expediente faz tempo? Então vem fazer hora extra. Ô, Theo, não dá pra ser amanhã, Theo? Venha logo, depressa. Pra mim, foi muito surpreendente o jeito do Robertão. Ele mudou muito, né, o que ele era no começo. Se mostrou ser uma pessoa apaixonada, uma pessoa romântica, né, que quer planos pro futuro. Coisas que eu não imaginava, né? Achei que ele era só um salafraio, um safado, mas não. Realmente surpreendeu. Até agora, nada, Loura. Eu tô começando a achar que aquilo tudo era caô do Jean Carlos. Já te falei que o cara é sério, Robertão. Tem todo um processo antes da aprovação. Tô boladaço. Tenha paciência, Robertão. Meu amor, paciência é a coisa que eu mais tenho, tá? Só não é maior que o meu desejo por você. Vem cá, a gente vai se ver hoje. Você quer muito? É o que eu mais quero. Então tá. Na mesma hora e no mesmo lugar, seu parado. Eu estou no escritório, querida. Tchau. Fala, tu. Alô, Roberto. Jean Carlos Baldessari, tá lembrado? Dá pra você passar aqui no final da tarde? Pra fazer mais fácil? Não, pra assinar um contrato. Ai, Loura, quando eu te vejo, parece que se abre uma porta pro universo paralelo, cara. Parece que meus problemas vão embora. Vindo as palavras, Robertão, está na hora de você se mexer. Ah, calma aí, pô. Só um beijinho, cara. Deixa eu te falar uma coisa? Você sabia que não é nada profissional chegar atrasado? Cara, tem certeza que não dá pra tu ir junto? Eu acho melhor não, tá? Assim que eu assinar lá o contrato, eu vou te ligar, meu amor? E aí, a gente vai comemorar. Você sabe que eu tô até acostumada com o ranger daquela cama vagabunda. Tá acostumada essa, essa fazinha. Tá bom, agora vai, 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 vai. Boa sorte. Obrigado. E é aquela coisa, né? Todo mundo que namora sempre arruma um filho, né? O marido sempre dependente, o namorado. Ai, quer que vai, que acompanha. Enfim, né? Companheirismo. Roberto. Hum. Uh, garoto. Eu vou ganhar essa grana toda? E isso apenas no começo, rapaz. Cadê a caneta, cara? Sim. Cheira. Dá. Costa. Para, 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 para. O que foi? Agora que tava ficando bom. Meus pais acordam e ver a gente aqui te ver por aqui, vão criar mó confusão, bicho. Se eu fosse rica, se eu tivesse dinheiro, eles não tavam nem aí. Nem se eu fosse homem. Mas eu ia tá aí. Qual foi? Eu te falei que meu barato é outro, pô. Você falou e me provou isso também. Mas nunca se sabe, né? É porque, hum, tal Pereira já ficou um caidinho pra esse teu corpinho sarado, né? Tenho meus motivos pra ficar, ó, com as antenas ligadas. Foi a antena ou um chipper esse negócio? Cadê? Eu te perguntei, meu negócio. Tu ainda tá duvidando de mim? Parou, parou, parou. Me leva até a porta, vai. Negócio que eu preciso te dar uma parada. Tu guarda isso pra mim. Se os meus pais acharem isso, eles vão passar a mão e vão gastar tudinho. O guarda, se você quiser é só pedir, tá? Vai, agora me leva, vamos. Bora. Vamos, gente, eu espero aqui no caminho. Olha só, dormiu de roupa e tudo. Hora da revista. Nem uma moedinha pra tentar chover. Ih. Eu acho que aquela história do Robertão de pousar pra anúncio de revista era pra valer mesmo. Nosso filho vai ganhar uma grana preta. Já ganhou. Já ganhou. Olha essa parte aqui, ó. Eu já dei uma geral nos bolsos dele, não tem. Então ou ele já gastou a grana toda, ou então ele malocou aqui pela casa. Se a agência tem direito a um percentual por ter descoberto o Robertão, nós também temos direito a outro percentual. Por ter botado ele no mundo com aquele corpite. E são hilários demais, né? Isso daí não são pais, são uma máfia. O que é isso mesmo? É pra você, filhinho. Pra mim? Ué, não é meu aniversário nem nada aqui. A gente só quer ver nosso filho forte e feliz. Aí tem coisa. Eu e seu pai concluímos que nos últimos tempos nós temos dado muita atenção ao bem-estar da Isis. Isso mesmo. Nós concluímos que nós temos deixado você em segundo plano. Você, o bebejão da mamãe mais lindo. E no fim das contas, ele vai acabar caindo no papinho, né? É sempre bom receber um chamiguinho dos pais. Pros pais dele, o que importa é sempre o dinheiro. Ah, esqueceu a chave, né? De tão nervosinho que saiu, esqueceu. Pera aí. Calma. Eu tava ali só no vão da escada te esperando, né? E ele vai demorar muito tempo pra voltar. A gente pode então começar os nossos trabalhos aqui, minha mãe. Matou a saudade de tirar a roupa no apartamento do Theo? Ah, faz assim comigo não, minha loura. Eu sou um homem novo, entendeu? Um cara de respeito agora, trabalhador. Tô zoando. Até o Theo se esmã e virar um jornalista sério. O que o Theo tá querendo fazer é, tipo, fechar uma hamburgueria e abrir um restaurante chique. Entendeu a comparação? Ah, tô ligado. Tipo, ele tá afim de dar uma sofisticada no caô, né? Mas ele tem talento pra isso? Do ponto de vista jornalístico, o Theo é ó, concurra, né? Ele é muito inteligente. Aliás, eu aprendo um monte com ele. Pois eu, a única coisa que eu aprendi foi eu nunca confiar nele, isso sim. E te ajudou muito com aquele cara lá na agência, lembra? Ah, ah, ah. Mas por que o Theo quer sair dessa? Acho que ninguém quer fazer a mesma coisa a vida inteira, entendeu? Ainda mais uma coisa que todo mundo critica. É, mas eu vou te falar um negócio. Se ele ficar, né, nesse negócio ficar muito sério o blog dele, ninguém vai mais querer ler o blog dele, não. Perde em quantidade, mas ganha em qualidade. E mesmo hoje em dia, qualidade tem o seu valor. A única coisa que reúne qualidade e quantidade é você, meu amor. Por ele, os rounds não acabam, é emendando um no outro. Esse daí tem saúde, viu? Limites não existem. Que bom, né? Quer dizer que teus pais foram atrás do comendador? Pois é, tô boladão. O que que tu acha disso? Bom, se você disse que a tua irmã parou de dar o dinheiro do comendador pra eles, eles resolveriam ir direto na fonte, né? É, né? Pode crer. Aí eles não batem bem, não, cara. É, eles vão se dar mal, isso sim. Caraca, a minha moral, graças a Deus, que não tem nada a ver com essa parada, maluco. Agora você está noutra. Você tem um belo futuro pela frente. Juntinho, grudadinho com você, minha loura Hollywoodiana. Trabalhando, isso sim, tá? Agora deixa aí que eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui. Beijo. Que sogros que eu fui arrumar. Robertão, vai aonde vestido assim? Te acompanhar, né, minha loura? Hum, lembrou de um job meu, é. Vai chover canivete. Poxa, minha. Deixa eu deixar tu sozinha lá, linda, gata. Vem. Aí, mulherão. E aí, o que vocês estão achando, meu amor? Pô, você tá bombando essa festa, minha loura. Tá demais isso aqui, cara. E o Robertão, ele é muito gente boa, né? Ele tem, assim, muitas qualidades. De verdade, agora que ele tá bem interessado em crescer na vida, ter conhecimento das coisas. Tá ficando mais interessante, né? Ver a evolução. Oi, tudo bem? Oi. Eu tô cobrindo o evento, posso pegar uma declaração sua? Claro. O que você acha que os homens consideram mais sensual numa mulher? Sorriso. Sorriso, jeito de olhar. Que legal. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Gente, tô adorando a noite. Amei o convite, era tudo que eu precisava. Ai, que bom. Ô, Nora, olha só. Você entrevistou todo mundo, cara. Tem que me entrevistar também, né? Queria te dizer que mulher sensual é assim, que nem você, meu amor. Que me deixa amarradão e faz até levar a vida a sério. Eu não vou te dar um beijinho agora, porque eu tô trabalhando, tá? E a gente pode dizer que a Erika ganhou na loteria, né? O cara é de quatro por ela. Elogia ela todo tempo. Literalmente, assim, várias qualidades. Ai, meu Deus do céu. Já deve estar lá me esperando no trabalho. E eu tô aqui ainda, uma hora dessa. Um dia eu vou ficar rico só pra te bancar, meu amor. Eu tenho lá cara de ser dondoca? Meu negócio, é você, meu amor. Sai, 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 Robertão. Você vai ficar aí jogada nessa cama o dia inteiro? Tu é o máximo, cara. Eu te adoro e tudo mais e mais e mais. Mas, pô, tem um negócio que tu não é nem um pouco, cara. Mas tu não é nada romântico. Deve ser o meu sangue germânico. É mesmo? Tudo culpa desse teu sobrenome aí, né, cara? Erika Von Fuss... Meu amor, não adianta. Eu não vou aprender. A única hora que eu gosto de enrolar a língua é quando eu tô te beijando assim. Ai, que bonitinho. Mercado, hein? Eu sou muito romântico, mas tudo tem só hora, né, Robertão? Vai fazer o que hoje? Jean-Carlo ficou de ligar, né? Ele disse que contrataram um fotógrafo lá de Portugal. Ó, falou também que a campanha aparece que o primeiro ensaio já vai ser fotografado essa semana. Ah, pode ir lá, meu amor. Eu vou ficar aqui tranquilão mesmo. Vou ficar aqui só me preparando pra decisão. Não tá, vai. Vai aí na sua concentração. Oi, e aí? Ah, eu cheguei aqui em casa, pô, cai duro. Você deve ter gastado umas mil calorias essa hoje, cara. Principalmente naquela hora lá do ele... Ai, ô, Robertão, parou com os detalhes, tá? Então me ligou pra quem, então, cara? Pra saber se você tinha chegado em casa bem. Ah, meu amor, vem cá. O Jean-Carlo Baldessari, ele me ligou antes daqui e disse também que a sessão de fotos vai ser amanhã à tarde já. Eba! A verdade é que ele queria muito que ela estivesse lá com ele pra dar uma força. Ele se sente mais seguro, né? Com a presença dela, mais solto. Opa. Opa. Tudo bem? Tudo bem. E agora, hein? Imagina que tirou a roupa pra uma mulher muito gostosa e faz pose. Pensa na minha agora. Vamos lá. Muito bem. Mas que cavalo da raça. Eu vou te virar do avesso, minha loura. Que isso, gente? Ah, ô. Desculpa, irmão. Foi mal mesmo. Tava aí. Vamos continuar. Esquece que aconteceu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ei, hello. Oi, Theo. É com você mesma que eu estou falando. Pensando no quê? Conta que eu tenho palpite. Nisso mesmo você está pensando. Ai, estou preocupada. Tomara que tudo dê certo, viu? Vai dar certo sim, querida. Ele vai se transformar num modelo muito famoso. Então, ele vai conhecer uma loura ainda mais devastadora que você. Vai se apaixonar perdidamente por ela. Então, ele vai dar um pontapé na puta. Curuz, Theo. Vira essa boca pra lá. Eu, hein? E foi uma praga bem grande que ele jogou, né? No sentido de que o que se faz é que se paga, né? Você não aprontou comigo? Agora, toma. A vida vai te dar uma rasteira. Aí, calma aí. Peraí, tô tudo moído, cara. Então, eu queria conversar um pouquinho. Sabe o que eu notei? Que, pô, eu fico na praia de praça trampolão, né? Mas lá no estante foi meio constrangedor. O que é isso, mano? Peraí, peraí, peraí. A tua hora não foi profissional. Falta muito ainda pra você se tornar um modelo profissional. Tá com ciúme, né? Tá com ciúme. Eu tô até de dizer que eu nasci pra isso, meu velho. Tem gosto pra tudo, né? Vem cá, eu já tinha isso, né? Tu devia tentar fazer essa parada, meu amor. Com o teu porto, tu podia virar a cópia do mundo. É, o Robertão, nada aqui, tá? Com essa grana, vai dar pra comprar o nosso pezinho pra gente morar junto e tudo. O que você tá falando? É, meu amor, como assim? O que você tá falando? Pô, você disse pra mim um dia que quando arranjar seu emprego, eu podia começar a pensar a formar a nossa família. Vou ficar do jeito que tá, vai. Vamos curtir assim. Tá tão bom assim. Vai, vem, tu. Ai, foi horrível ver o teu algemado cercado por um monte de gente e eu ali sem poder fazer nada, Robertão. Também, o que que tu ia fazer, né? Ai, eu ainda tive que mentir pra ele, pra ele não descobrir que tinha um monte de fotógrafos fazendo foto dele. Aí que ele pirava de vez. Ai, não é mole, não. Vamos lá ver se é alguma coisa, vem. Vamos. Ai, olha só, Robertão. A notícia se espalhou que nem rastilho de pólvora. Algemada legal, olha lá. Logo agora que ele queria se tornar um jornalista respeitável. Vem cá, meu amor, tu vai publicar alguma coisa aí no blog dele? Aham. Vou fazer igual aquele jornal que no dia seguinte ao golpe de 64 publicou um poema de Camões. Isso sim. Quem é essa fera brava aí? Deixa pra lá, Robertão. E as contas chegaram pro Theo, né? Ele fez tantas coisas, tantas armações pra conseguir notícia, descobrir da vida dos outros, que uma hora deu ruim. Agora ele tá lá, preso, em um ambiente que ele nunca se imaginou, totalmente perdido da vida. Ai, meu Deus. Pode coer isso, amor. Tô atrasada pra trabalhar. Tô acostumada a ficar em segundo plano, já. Ah, não, Robertão, menos, tá? A mulher da relação aqui sou eu. Você é um homem desse tamanho e querendo ter uma DR agora? Fala sério, né? Então vem pra cá, vem ficar mais dez minutinhos na cama aqui que eu fico numa boa. Meu amor, eu juro que eu não posso. Eu tô muito atrasada. Ah, pai, sabe o que eu entendo lá da tua irmã? Eu acho que ela tem total direito de não querer falar com teus pais, ainda mais depois de tudo que eles aprontaram pra cima dela. Pai e mãe, a gente não escolhe, meu amor. Por pior que eles sejam, cara, a gente nunca, nunca pode romper com eles. De repente ela tá só dando um tempo, Robertão. O que que eu faço, hein, meu amor? Se eu fosse você, eu ligava pra ela. Caramba, cara, a morte é uma parada chata demais, né? Deixa eu falar um negócio, até eu que não tenho nada a ver com o comendador, tô boladaço. É que por baixo dessa carapaça de ovo, no fundo, no fundo, você é um homem. Eu já iria ficar chateada, viu? Porque no fundo, não, minha filha, ele é totalmente uma pessoa boa. E ele tem demonstrado isso, assim, todos os dias pra você. Nossa, que fome. Mano, tu que faz isso comigo, meu amor. Calma aí, meu amor. Pera aí. O que é isso, Robertão? Tô cansado. Ah, é muito esquisito isso sim. Tô boladão mesmo, viu? Cara, nem no Natal você me convidou pra ir na tua casa. Você me conhece, eu gosto da minha privacidade, entendeu? Eu sou meio cheia de manias mesmo. Mas eu já te disse, meu amor, que eu gosto de você, que eu te amo com todas as tuas manias. Você fala isso que você não conhece. Pra mim, você é perfeita e ponto, cara. Mas teu único defeito é você não deixar eu me envolver de verdade contigo. Meu amor, eu preciso pensar. Você jura que você vai fazer isso justo hoje, na noite de Natal? É só isso que você quer comigo, meu amor. Eu vou embora pra não brigar contigo. O quê? Feliz Natal. A gente, mulher, conhece cada espécie de homem que a gente acaba comparando um com o outro, né? Falando, ah, eu vou agir igual homem, vou iludir. Só que nem tudo é assim, né? Nem tudo é desse jeito. E tem homem, sim, que presta. É meio difícil de acreditar, mas existe. Parece mesmo que nós criamos um monstro. Depois que Robertão se tornou uma celebridade, agora ele não está mais pra ninguém, não é? É. Pra mim, menos ainda. Vou pensar que fui eu que coloquei a maior pilha pra ele começar a trabalhar. É a ordem natural das coisas, querida. Isso até me faz lembrar de uma frase. Um homem chega ao sucesso por causa de uma mulher. E depois chega a uma outra mulher por causa do sucesso. Eu acredito que deve ter uma coisa muito forte por trás, né? Um medo, um trauma, uma experiência ruim. Ou simplesmente a não vontade, né? Coisas que não precisam ser explicadas. Ah, eu achei que você estava na festa ainda. Só fiquei lá até a hora que me pagaram pra ficar. Hum, já está virando um modelo mercenário, é? É que deu saudade, entendeu? E aí eu resolvi vir até aqui pra te buscar. Por que você não avisou? Por que não? Posso te falar uma coisa? Hum? Eu te amo. Ah, meu amor, não faz isso comigo não, cara. Não faz isso comigo não, cara. Mas não vai se empolgando muito não, tá? Porque vai demorar muito pra eu falar isso de novo. Eu espero, meu amor, eu espero. Eu espero, meu amor. Vamos mostrar, vamos mostrar. Gostou? Nossa, você vai ficar lindo, hein, gente? Parabéns, Camino, olha. Hum, ó, mas não vem com olho gordo, não. O que importa mesmo que o Vale é que finalmente eu vou ter um quarto só pra chamar de meu. Finalmente, né? Eu acredito, cara. É, mas não te empolga muito. Tu sabe que teu quarto vai ser o nosso quarto antigo. Já é alguma coisa, né? E depois que eles conseguiram dinheiro através de chantagem, né, em cima do comendador, eles estão achando, assim, a última bolacha do pacote, gastando, torrando dinheiro com tudo. Enfim, né? Pelo menos alguma coisa útil de construir ali, arrumar a casinha, eles estão fazendo. Ai, que dia feliz. Teu pai e tua mãe estão lá em cima na maior fossa e você aqui, sorrindo de orelha a orelha? Pelo amor de Deus, minha loura, eu vivi a vida inteira, cara. Num sofá, na sala, meu irmão. Pô, agora eu tenho quarto, tenho minha cama, tenho minha loura. O que mais eu posso querer nessa vida? Tudo dos seus pais. Caraca, hein, Loura, que isso aí? Tu tá exigente tu, hein? Tá exigente demais, cara. É um canto nosso, é uma parada só pra gente. Antes a gente tinha o quê? Um quartinho de motel. E já dá até pra gente casar. Oi? Você quer casar? Tá bom, Robertão. Amor. Meu amor. Meu amor, precisava me largar lá no quarto, cara, falando sozinho. E cara, só tem ovo, é isso mesmo? Tem ovo, tem orégano. Passou, mas você não desconversa, não, tá? Qual o problema, cara, de tu se casar com um cara que te ama, hein? Nenhum, Robertão. A não ser filhos, desgaste na relação, pédio. Faz ovo pra nós também, porque o cheirinho tá ótimo. Vai deixar. Meus pais queridos, vamos, vamos. Ah, meu filho. Os pais dele fez uma festa, assim, pra chamar alta sociedade. Uma festa pra comemorar as bodas de ouro. Só que tudo deu errado, né? A festa foi invadida por um monte de penetras. As pessoas começaram a entrar enlouquecidas, querendo comer, fazendo aquela bagunça toda. Causando na festa, né? Fazendo com que a festa fosse um fracasso. Então, eles estão muito tristes, né? Pela situação, pelo constrangimento. Hora da pizza. Oi. Foi daqui que pediram uma pizza gigante. E recheada. Tem certeza que o tal vai demorar a chegar? Absoluta. Pô, a gente bem que podia comer essa pizza aqui lá na cama dele, né? De jeito nenhum, Robertão. Hã? Eu tô atrasadíssima pro leilão que eu vou cobrir daqui a pouco. Tu vai lá fazer mais o quê, cara? Foda. Vou conferir meu trabalho. E a nossa pizza, meu amor? Vai ter que ficar pra depois. Não vou ficar pra depois. Então, eu vou lá contigo, cara. Jura? Pô. Então, eu vou chegar. Fala, meu amor, meu amor, meu queridíssimo das mulheres, né? Que delícia. Tu tem certeza que os caras me querem mesmo? Sei. E a resposta tem que ser, tipo, já? Show. Não, beleza, então. Hoje mesmo eu te dou um retorno. Abraço. Você é convidado pra ser um modelo internacional em Paris. Uma das cidades mais lindas do mundo. E você quer saber o que eu acho? Se eu fosse você, eu pegava o primeiro voo pra França agora, correndo. Eu até ia, sacou? Mas, pô, cara, eu queria ter certeza que tu vai ficar aqui me esperando. É, mas é claro que eu vou ficar, meu amor. Assim de volta não vale. Como valeria, então? Legalmente. No papel. Você... Você tá me pedindo... É isso mesmo, minha Laura. Eu tô te pedindo em casamento. Atenção, Erika. Babado forte com bofe no corredor pode dar justa causa. Eu preciso ir. Meu chefe tá me chamando. Peraí, você não vai me dizer nada? Depois eu te ligo. Puts, mano. Realmente, nem todo mundo tem a mesma sorte, né? Nem todo mundo acha um homem intenso, assim, apaixonado, querendo, topando tudo com você, né? Jean-Carlo? Sou eu, Robertão. Pode marcar a viagem que eu aceito pra Paris. Até porque não tem nada que me prenda aqui mesmo. Beleza, valeu. Tchau, tchau. Fala, meu empresário. Hoje à noite? Mas eu nem arrumei minha mala. Não, não. Beleza, tranquilo. Eu te encontro no aeroporto, então. Valeu, cara. Abraço. Agora eu não posso, Robertão. Tô ocupada, tá? Daqui a pouco eu te ligo. E a cada vacilo que ela dá, ele meio que vai percebendo que não vale tanto a pena, né? Ela tem que cair na real logo, minha filha, ó. A sorte não cai no mesmo lugar a todo tempo. Ô, minha loura, eu te amo. Mas mesmo sendo um babacão, eu já sabia que a nossa história não ia dar certo. Eu vou seguir com a minha vida. Sua chamada está sendo encaminhada para Caixa Postal. Alô, Magnolia? O telefone do Robertão está desligado. Você sabe me dizer se ele está em casa? Não, ele não está. E nem vai estar tão cedo. Eu posso saber por quê? Essa hora ele está no aeroporto internacional embarcando para o Estrelato. Indo para Paris. Ele não pode fazer isso comigo? Perdeu, jornalista. E aí, loura? A encomenda está na mão. Meu Deus, o homem da minha vida. De quem que tu está falando? Preciso resolver uma coisa urgente. Que... Ô, ô, ô. Ai, Robertão, atende. Eu fui tão burra de deixar esse homem escapar. Agora que eu cheguei a tempo no aeroporto antes que ele parte. Ainda bem que a noção bateu ali na cabeça dela a tempo, né? Veremos, né? A tempo dela perceber. Agora, se é a tempo de encontrar ele aí, só Deus sabe. Paris, voo 864, última chamada. Robertão! Erika? Robertão! Como é que você faz uma coisa dessas? Te liguei. Eu sei que tu tem lá o teu trabalho, sacou? Que é a parada mais importante pra tua. Eu não quis insistir, não, cara. Eu te amo. Quê? Eu te amo. Eu quero tudo com você. Eu, 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 eu... Eu quero casar com você. Eu quero ter filhos lindos teus com essa tua cara linda. Tá falando sério? Eu nunca falei tanto sério na minha vida. Um, dois... Peraí, 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 peraí. Que hora é essa que tu vai falar isso pra mim, cara? Eu posso desistir da viagem nesse momento, entendeu? Eu não quero que você desiste da sua viagem. E eu confesso que o Robertão, ele foi, assim, uma caixinha de surpresa pra mim. Eu não conhecia essa história, então, a cada cena me surpreende muito. E me surpreende o fato dele ter mudado, né? De ele ser uma pessoa madura agora. Uma pessoa que pensa no futuro. E que tem o compromisso de saber que não pode simplesmente desistir. Se fosse o Robertão de antes, né? Um pouquinho, ali, inconsequente. Ele faria as coisas, assim, nem ligando pra nada, né? Já que ele tinha uma grande influência dos pais dele na vida dele. Qualquer coisa de ruim que os pais dele mandassem ele fazer, ele fazia. Talvez é que fosse da maneira de antigamente, né? E é muito bom ver que tudo isso mudou. Sabe, demorou muito pra ter essa ficha. Pra eu entender que eu, que eu preciso de você. Que eu quero ficar com você pra sempre. Vamos embarcar comigo pra Paris? Eu vou ficar aqui te esperando. Agora vai. Vai pra Paris. Faça sucesso. Arrebenta nas passarelas. Volta. Eu que te amo. Fico emocionada você falando desse jeito, cara. Meu lindo. Vai. Vai com Deus. Eu amo muito. Vai em paz, amor. Boa viagem. Conta tudo. Como é que tá Paris? Isso aqui é horrível, cara. Horrível por quê? Fala. Ah, meu amor. Tem um rio aí de água barrenta, entendeu? Sujo pra caramba. Pô, tudo aqui é meio cacarecado. Os prédios tudo velhos, entendeu? Não tem um prédio bonito. Pelo menos o fato de você não gostar de Paris tem suas vantagens. Quais? Assim que você acabar de fazer as fotos, você pode voltar correndo pro rio. E pra mim. E aquela sua proposta? Continua de pé? Que proposta? Você fez no aeroporto, meu amor. Pô, Pionna, tu não faz isso comigo, minha loura. Tu sabe que eu sou sensível, cara. É lógico que a proposta tá de pé. Vai mesmo? Um beijar no altar? Encher nossa casa de bacurizinho correndo? Bom, os detalhes a gente resolve quando você chegar. Eu vou voltar correndo, meu amor. Hum, beijo. Como o amor é chato. É chato e ainda por cima não rede cliques. Tá aí uma verdade, viu? Nada como vender mais do que um término de um relacionamento pra uma fofoca. Uma página de fofoca. Caraca, eu não sei o que essa Paris tem, meu irmão, que todo mundo fala. Eu sei que eu não tô nem aí. Quero mais a minha loura, maluco. Ih, irmão, deve ser ela mesmo aí. Alô. Bonjour, monsieur. Aí, irmão, eu não manjo nada dessa tua língua. É o Bodessari, cara. Pô, fala aí, Jean-Carlo. Já tá na hora da nossa sessão de foto, já? Já sim. Quando você for descer, coloca o seu casaco aqui embaixo e dá um frio de lascar o cano. Pô, valeu pelo toque. Acho que tá frio assim, não, cara. Não é possível. Caraca, maluco. Caraca. Que isso, cara? Que isso, cara? Surreal a beleza, o charme desse homem, meu Deus do céu. Oi, minha loura. Ai, tô morrendo de saudade de você, meu lindo. Nem me fala, meu amor. Paris não é mesmo sem você. Mas é a primeira vez que você vai a Paris. Ai, amor, deixa eu ser romântico. Eu, hein? Então eu também vou ser um pouquinho. Adivinha só onde é que eu tô agora. Na casa do teu Pereiro, ué. Tô na tua casa, sentindo teu cheirinho. Gostoso. Ai, meu amor, que delícia. Até que enfim, você decidiu usar a chave que eu te dei. Então, olha só, você vai fazer o seguinte. Você me espera aí e amanhã eu tô chegando. Eu vou ficar aqui pra esperar o meu futuro marido chegar diretamente de Paris. Ai, amor, show de bola, meu amor. Sua mãe é magnólia, eu tô vendo qual é a padela no corredor. Eu vou te ligar. Te amo, beijo, tchau. De quem vocês estão falando? Do patrão aí, dessa sua loura falsa. Epa, epa, epa. Loura falsa é coisíssima nenhuma. Eu sou loura verdadeira, tá? Vou casar com essa mulher e vou ter um monte de filho com ela. Vai ser tudo lourinho, tá? Por isso você trata de ter respeito com a minha loura. Casar? O frio da Zorop encolheu a sua massa cinzentada, dessa sua cabeça de vento aí? A parada é séria. E ela vem morar aqui comigo. Eu vou ter que aturar essa daí. Ainda tão querendo que eu encha meu duplex de criança melequenta e chorona? Não se preocupe, tá, sogrinha? Que eu vou ajudar com as despesas. Você não vai se preocupar com isso que eu vou bancar tudo. Sou eu, o teu maridão. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Bom, né, quem quer casar, quer caso, né? Essa é uma das coisas que deveria ser bem pensada. Morar com a família dele deveria ser uma coisa, assim, de último caso. Essa família de gente doida? Não, gente, eu tava fora. Eu pulava fora. Agora que ele tá tendo dinheiro, ela trabalha, dá muito bem, né? Bora sair do comodismo. Saudade, vem sentar um pouco. Pra baila, né? Ih, não, tá tranquilo. Ela vai ficar enchendo a cabeça do coroa lá, mas depois vai se acostumar com a ideia e pronto. Nem me deram as boas-vindas. Isso que é boa recepção, cara. Tá falando com o Theo sobre o álbum? É que o patrão dessa daí prometeu uma coisa e deu pra trás. Novidade. Tá, querido, deixa eu falar com ele. Theo, por isso que eu não queria casar, entendeu? Já não bastava ter que aturar a minha família, agora tem que aturar a sua. Ai, meu Deus, meu amor, o que que é isso? Mas não tem como não ficar tensa com a sua mãe. Aliás, eu já vi que a nossa convivência nessa casa vai ser péssima. Tu deixa a minha mãe, cara, pra lá. Tu não pode deixar nós e dos outros afetar nosso relacionamento, caramba. Pô. Você tá certo. Eu não tô só certo, não. Tô carente também. E desde que eu cheguei de viagem, minha futura esposa não me deu as boas-vindas. Então, meu amor, trata de me dar uma atenção especial, tá bom? Vou te colocar no fuso horário correto. A Erika vem tendo grandes problemas com a mãe dele por conta do Theo, fofoca, descoberta, enfim. A Erika acabou descobrindo um álbum que diz que a Maria Marta, a mulher do comendador, tinha um outro amante que trabalha na casa dela. Enfim, uma confusão que seria, assim, um babado do ano. Aí eu me mato no meio daquela jornalistada toda só pra agradar o Theo. E o que ele faz? Ele some e esculacha. É impressionante. E quem tu entrevistou? O comendador mesmo? Não, aquela cora lá, que aliás nem a tua família mais tava lá, nem eu sei porquê. Meu amor, eu conheço essa mulher, ela é muito doida, cara. Mas desencana disso. Desencana, vem aqui dar um cheiro no teu homem, vem. Amor, invadida tua casa, amor! Que isso, cara? Quem é você, menino? A governanta que eu contratei. Meu nome é Noeli. Prazer, Noeli. E a partir de hoje ela vai dormir aqui, nesse sofá. Que isso, cara? Ô, louco, esses dois fazem mais barulho que bateria de escola de samba. Cafézinho, Gartão? O bem que eu queria mesmo, como é que tu adivinhou? É que eu sei ler sua alma, só esse seu corpo, que eu ainda não consegui, né? Ô, 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 vai, peraí, Noeli, olha só, eu não quero me queimar, entendeu? Minha Érica. Por que que você não aproveita que ela não tá aqui? Solta os seus instintos aí, hum? O instinto que eu tenho solto aqui hoje, nesse caso agora, é o de sobrevivência, entendeu? Oi, Noeli! Opa! 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 Essa Noeli, ela tá assim, atirando para todos os lados. É no Robertão, é no pai do Robertão, é até na Magnólia. Atirando no sentido de puxa-saco, né? Ajudando ela nas loucuras dela, pra poder ganhar ponto e se dá bem, né? Tamo saindo pro expediente. Quer dizer, expediente pra ela, né? Pros outros é a hora do recreio. Vai, Severo, vai mesmo, explorar essa pobre criança, que adora ser explorada. Tudo isso por tua culpa. Ficou aí deslumbrada e gastou toda a nossa bufunfa. Isso sim. Bom, fui! Vamos! Gastei sim, mas vou pegar de volta uma parte. Vou começar botando pra vender esse apê. A tua mãe disse isso? Uma hora isso ia acontecer, né? Até que demorou pra esse dinheiro acabar. Ela comprou o quadro, acho que era falsificado, não me lembro, não tenho certeza, mas não deu bom, gastou dinheiro com festas inúteis e agora colocou até o marido pra ser o quê? Um cafetão, né? Pra agenciar a Noeli que não vale nada e que estar no Rio de Janeiro pra ela, assim, é um grande sonho e ela topa tudo. Pior que disse, cara, com todas as letras. Meu amor, preciso correr atrás de um cafopo pra gente assim, urgente. É, logo agora que eu ia te dar uma notícia. Que notícia? Depois te falo, deixa pra lá. Conto eu. Pelo, o que que foi, gente? Tu vai ser transferida, meu loura, é isso, cara? Hã? Fala aí. Tu vai me dizer o quê? Tu vai me largar porque tu arranjou outro malandro? É isso mesmo. Ela arrumou um outro. E espero que seja mais esperto que você. Para com isso, Theo. Ponte, não desembucha. Eu quero saber quem é um rapaz aí que vai roubar a minha loura. Pelo, ó. Dentro da barriga dela. Pronto, falei. Que papo é esse, cara? Que papo é esse, cara? Theo. Aquilo que você falou lá na sala. Que a Erika, ela... Tá grávida. De outro? Dio meu! A Erika está grávida de você! O meu bacurizinho não vai ser filho de pais solteiros, Erika. Tu me ama ou tu não me ama, cara? É claro que eu te amo, Robertão. Por que você não quer casar comigo? Pelo amor de Deus, ainda mais agora, está carregando um baby nosso. Porque eu nunca quis casar, Roberto. Eu não quero o filho meu largado por aí. Chega, Robertão! Talvez essa criança nem nasça! O que? Que o quê? Que o quê? Você só pode ter pirado, né, loura? Robertão, por favor, me escuta. Não, não vou escutar nada. Você pega lá uma faca, meu, corta em mil pedaços, antes de falar uma barbaridade dessas pra mim, cara. Eu falei só que eu... Você falou demais! Eu te perdoo, porque eu te amo, cara. Eu te amo pra caramba, neném? Eu sei que o que você está falando aí não tem nada a ver. A real é que vamos acabar com essa frescurada. Nós dois, a gente vai se casar e a gente vai criar esses bacurizinhos juntos e misturados. Beleza? Você falou o quê? Bacurizinhos? Esse aí vai ser o primeiro de vários. E o padrinho dele vai ser o Teodoro Pereira, jornalista sério. Sobrou pra mim. Eu tenho os documentos dela aqui no meu arquivo. Vou digitalizar pra você poder dar entrada nos papéis pro casódio. Ela deu uma surtada, assim, legal, porque ela não estava preparada. Não imaginava, né? Essa surpresa. E acabou relacionando ao casamento. Mas ela quer sim, viu? Meu amor, a gente vai ser uma família. Que nojo! Isso pode dar demissão, viu? Justa a causa. Relaxa aí, Teodoro. Eu tô saindo fora já, cara. Deixa eu mostrar. Tchau. Até o Pedro Lh. Quem diria, não é? Aquele rapaz que vinha aqui fazer strip-deezy pra mim virou um modelo famoso e pai de família responsável. É, pra você ver como esse mundo dá voltas, né, querido? O que os médicos acham, mãe? É, mas só vão ter certeza depois que fizerem uma série de exames. É só dizer qual o plano dele, cara, que vai dar tudo certo. Ele não tem. Como não tem? A gente não tem. A gente não fez plano de saúde quando eu era pobre. O dinheiro mal dava pra cerveja. Depois que a gente ficou rico, a nossa única preocupação era torrar o dinheiro. O pai dele foi diagnosticado com o começo de Alzheimer, onde a doença tá ali se manifestando. Acabou acontecendo um episódio onde ele se esqueceu de tudo. Ele tava lá com a Noeli fazendo o papel de cafetão, né? E a polícia chegou, enfim, foi uma confusão. Ele se esqueceu de tudo, perdeu a memória. Eu tô em forma de novo, pronto pra ir pra casa. Não, 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 pai. Tá, os médicos querem fazer uma bateria de exames ainda antes de te liberar, cara. Não se preocupa com nada, que a gente já conversou com os médicos e vamos pagar tudo. É, cara. É melhor tomar cuidado e ficar aqui mais um pouco. Eu tô ótimo, quer ver? Quer ver? Pergunta aí, qual é a escalação da seleção brasileira de 70? Quer ver? É, Félix, Carlos Alberto, Brito... Não força a cabeça que piora! E é isso, infelizmente não tivemos casamento, não tivemos nascimento de filhos. O casal é top, química perfeita, a história do começo ao fim. Mas, gente, não sou eu que escrevo, não. Não sou eu que determino, então... É isso, né? Perna pra quem te quero. Então, se você gostou, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Ativem as notificações. Mas estão juntos, né? Terminaram juntos é o que importa. Então é isso. Um beijo e até as próximas histórias.